A questão da Ucrânia, a invasão da Ucrânia traz como um dos seus subprodutos uma mudança na discussão sobre matrizes climáticas e energéticas dos dois lados. Por um lado, num aspecto positivo, a necessidade de abandonar o petróleo e do outro lado, a necessidade eminente de não depender do gás russo nesse momento lá na Europa. Conta pra gente o que você acha que vai acontecer nessa história toda. Qual é o desfecho? Eu não tenho bola de cristal, não faço a menor ideia do que vai acontecer. É rainha em público. Mas é o seguinte, gente, a Alemanha caiu a ficha de que eles fizeram um erro enorme em confiar num fornecedor de gás para 80% da sua indústria, que é altamente não confiável. Eles fizeram um erro. Assumiram isso em público e estão tentando tapar o sol com a peneira. Os Estados Unidos, nesse jogo geopolítico, é quem está saindo o grande vencedor. Porque conseguiu enfraquecer a Rússia, por causa das sanções econômicas. Conseguiu enfraquecer a Europa porque trouxe insegurança energética para a Europa. Então, a indústria europeia está tendo custos mais altos, porque estão pagando muito mais alto pelas energias para tocar a sua produção e os Estados Unidos estão rindo de orelha a orelha. E se você pensar, tudo que o Biden faz é ficar instigando a guerra. Olha, nós vamos dar mais armas para a Ucrânia. Você acha que eles estão fazendo isso para defender os ucranianos? Não, é para ganhar mais dinheiro para o bolso dos americanos. Então, a questão da geopolítica global está mudando muito rapidamente. E vai mudar mais ainda com a questão das mudanças climáticas globais. Por exemplo, a China. A China, há 20 anos atrás, percebeu, falou, opa, eu vou desenvolver os melhores sistemas para a geração de energia solar e os melhores sistemas de energia eólica. Naquela época, 20, 25 anos atrás, quem dominava a energia solar e a eólica era a Siemens, da Alemanha, eram empresas americanas. Hoje, você não compra um painel de energia solar no mundo inteiro que não seja chinês. Bom, isso daí é verdade para quase qualquer coisa. Mas na questão energética, isto é importante, porque eles tiveram uma visão estratégica há 20 anos atrás, olharam para o futuro e falaram, esse é o futuro do planeta. Hoje, eu vi a notícia de que um fabricante chinês, hoje, vende muito mais carros do que a Tesla, que é a BY deles, vão fabricar 300 mil carros elétricos. É porque a China é o lugar onde mais se tem carro elétrico. Exato. Ou seja, eles têm uma visão de futuro. Nós temos carros que são do século passado. Mas eles ainda são altamente poluentes. Não vamos esquecer isso, que a China é parte da questão. A China é parte importante. Claro, primeiro, é a maior economia do planeta. Segundo, tem uma matriz energética baseada no carvão de usinas que eles foram fazendo ao longo dos últimos 10, 20 ou 30 anos. Por outro lado, as novas usinas chinesas são quase todas ou solar, ou eólica, ou nuclear. Eles estão apostando fortemente na energia nuclear. É o único país do mundo que tem dezenas de reatores nucleares em construção. Então, você vê que são caras que querem deixar esse passado. Só que, obviamente, como são um bilhão de pessoas, a inércia do sistema é gigantesco. Você não muda da noite para o dia ou você não muda de um ano para o outro. Sim. Mas é importante reconhecer que eles estão no caminho certo. É, se você der o primeiro passo... Claro. Você precisa dar o primeiro passo em direção a essa mudança aí. Exato. Com certeza.